Um conselho, se você amou muito um lugar, não faça a besteira de visitá-lo, porque você vai visitar pensando que você vai encontrar o templo, mas o templo não está mais lá. Melhor você ficar com a imagem na sua cabeça. Eu não pertenço a esse lugar, esse lugar não me pertence mais. Nostalgia, saudade, tristeza. Todos esses sentimentos estão presentes no imaginário de qualquer pessoa, seja de forma ruim ou boa. Nostalgia é um sentimento prazeroso, misturado com um pouco de tristeza que se dá quando pensamos sobre algo que aconteceu no passado. Acho que não há nada melhor para descrever a TV Cultura e o canal futuro a não ser Nostalgia. Esses canais mudaram a vida de milhares de brasileiros e transformaram a infância de milhões de crianças como eu, sendo totalmente acessível. Afinal, esses canais faziam parte da TV aberta, mas desde 2015 pra cá, esses canais mudaram a sua programação quase que 100% para a área da educação, deixando de passar os desenhos que um dia fizeram parte da nossa infância. Você liga a sua TV em uma manhã de sábado. Feliz porque não haverá aula, então procura algo para assistir. Após passar alguns canais, se depara com um desenho animado que nunca tinha visto antes. Se tratava de Kailu. Você gostou do desenho, então descobre que se tratava do canal cultura. Na manhã seguinte, volta a assistir e é assim que começa uma grande relação de amizade entre você e seus desenhos favoritos. Hoje, os desenhos não fazem mais tanto sentido para mim. Perderam a graça. Mas acho que todo mundo sente falta da infância, ou gostaria de voltar ao passado e viver tudo isso de novo. Por isso a nostalgia é tão perigosa, ela pode ser positiva ao trazer boas lembranças e uma sensação de conforto e pertencimento, mas também pode ser negativa ao gerar um sentimento de tristeza e insatisfação com o presente. Mas o intuito do vídeo de hoje não é gerar insatisfação, e sim preservar e resgatar as coisas. Em todos os vídeos que tem no YouTube sobre a TV Futura ou o canal Cultura, algo em comum chama a atenção nos comentários. A sensação de tristeza que as pessoas descrevem ao se lembrar do passado. Isso está ligado a certas memórias da vida que não eram ativadas há muito tempo. Assim como quando a TV Globinha acabou, o fim da programação destes canais geraram muita revolta e tristeza. E eu sei que é normal. Programas como Pequeno Urso, Camundongos Aventureiros, Kailu, As Aventuras Chitin, Cocoricó e vários outros, mudaram a vida de muita gente. Mas infelizmente, tudo tem que acabar um dia, e após 18 anos, isso acabou. Hoje em dia, esses canais passam alguns desenhos de vez em quando, mas nada comparado aos antigamente. A programação mudou, e isso acabou tirando muita audiência tanto da TV Futura, quanto do canal Cultura. Afinal, quase todo o público que se concentrava lá era infantil. Muita gente ficou triste na época, inclusive eu. Mas hoje eu entendo que a importância da TV Cultura e do canal Futura é muito importante. na sociedade brasileira é imensa. Esses canais trouxeram programas educativos, informativos e culturais para um público amplo e diverso. Muitas vezes em áreas carentes de acesso à informação, eles mudaram a vida de milhares de pessoas, proporcionando oportunidades de aprendizado. Casos como o do Telecurso 2000, que passava durante os intervalos, de onde vem, em um pé de quê, ajudaram milhares de pessoas no aprendizado. Claro que era bom ligar a TV e assistir assistir do Pica-Pau Amarelo, Castelo Rá-Tim-Boo, Mundo da Leitura e vários outros. Mas isso infelizmente acabou. Há quem diga que hoje a programação é chata, mas esses canais educaram e continuam educando vidas. Confesso que hoje em dia não assisto a muitos canais de TV, afinal hoje temos tudo nos serviços de streaming e a cada dia as coisas vão se modernizando. Mas é inegável o que esses canais fizeram, desempenhando um papel crucial na propagação da educação, da cultura e do conhecimento no Brasil. A minha infância acabou, e provavelmente a sua também. O que nos resta fazer é resgatar e preservar as memórias que ainda existem, como as que o canal Futura e a TV Cultura nos deixaram.